E aí galera, tô aqui no querido nacional, hein? Tô ajudando o pessoal a fazer uma consultoria sobre o universo de motos. E eu queria contar pra vocês uma coisa muito interessante sobre esse processo de ter ideias, do empreendedorismo, de pensar iniciativas. Algo muito comum que eu vejo é que todo mundo quer ter ideias diferentes. Todo mundo gosta desse processo, é um processo sempre divertido, né? Você ir lá, parar, pensar, cara, o que eu vou inventar? O que vai surgir daqui? A criatividade, ela é sempre gostosa, é um processo muito bom, né? Você tá com pessoas, discutindo as possibilidades, e aí você conhece tantos os problemas, tantas coisas que acontecem no seu dia a dia, que é muito bom você parar, às vezes, e dar uma viajada na maionese. Mas raramente isso vira alguma coisa, e um dos motivos que eu quero apresentar aqui, nesse vídeo, é o motivo de que as pessoas, elas se abraçam nas primeiras ideias que vêm. É muito comum acontecer o seguinte, a pessoa vai lá e tá de saco cheio, não tá dando muito resultado aquilo que eu tô fazendo, eu tô precisando mudar no mercado, a crise tá aí, tá me pegando, eu preciso fazer algo diferente. E aí, automaticamente, as pessoas já se forçam a ter a ideia. E eu já fiz um vídeo sobre criatividade, você pode ver aqui, sobre três dicas de melhorar a criatividade, já mostra que elas têm um problema de ficar na empresa, de pensar em ideias diferentes no lugar errado, no momento errado. Mas esse vídeo aqui, que é falar sobre o momento de você ter ideias diferentes de negócio, é que as pessoas, muitas vezes, elas se abraçam na primeira boa ideia que tem. E ter ideias diferentes, ter ideias realmente disruptivas, ideias como essas que você curte, tipo um Uber, tipo um Airbnb, elas não vêm simplesmente de um insight louco na hora. O bom disso, o bom de grandes ideias, é que elas vêm num processo de várias ideias. Então, por exemplo, não é você simplesmente parar o seguinte, ah, vamos fazer uma janta, e aí eu vou lá, tenho 20 ideias, e aí eu seleciono a melhor e já me abraço. Pô, o processo, ele tem que continuar. Então, você faz uma boa análise das coisas que mais acontecem, do problema, mas o processo, ele é contínuo. É você, pô, analisou ali 10 ideias, beleza. Daqui a pouco você vai lá no outro dia e tem que pensar mais em 5. Aí você tira daquelas 10, 2. Aí dali a 2, 3 dias, você volta praquilo, pô, deixa eu pensar mais 3 ideias. Daqui a pouco, mais algum dia, cara, deixa eu pensar mais 4, 5 ideias. Aí você diz, ah, mas Bru, é um processo que não para nunca, não. Mas pelo menos por um tempo, eu diria uma semana, uns 10 dias, é legal você realmente ir tendo novas ideias e descartando algumas ideias, pra que isso flua. Por exemplo, nessa construção que eu tô fazendo, ontem a gente teve por baixo umas 47 iniciativas diferentes. Algumas ruins, algumas boas e poucas muito boas, o que é completamente normal. Só que hoje pela manhã, eu tô aqui no National League, no hotel da galera, meu querido, meus brothers, eu simplesmente, sim, resolvi parar e, cara, deixa eu olhar todas as ideias de novo, olhei todas de novo. Escrevi elas todas de novo, disse, pô, peraí, aqui tem umas que parecem mais potencial do que eu tava pensando ontem. Aí fui lá e resolvi, cara, peraí, deixa eu pensar em todo o processo que a gente pensou ontem, em todas as coisas que a gente analisou ontem. Será que tem outras coisas que a gente não considerou? E surgiram novas ideias bacanas. Aí depois eu comecei a pensar, cara, deixa eu ver outras ideias legais que tem aqui que poderiam fazer sentido também pra esse universo. E aí aconteceram outras ideias. Então você veja, mais e mais ideias surgiram muito boas por fazer isso de novo dentro de um outro momento e agora de uma forma individualizada. E depois a gente vai se reunir de novo e discutir mais ideias. Então o processo tem que ser mais amplo, o processo tem que ser mais contínuo, ele não tem que ser só, cara, agora eu vou pegar a melhor ideia que eu tive aqui nessa reuniãozinha, nesse jantar e já era. Isso aí normalmente acaba dando um puta enrosco, acaba você apostando naquela que não é a melhor e daí você começa a trabalhar, daqui a pouco você vê que não é a melhor e aí você perde a motivação e a maioria das vezes ela acaba nem vindo pro mercado. Ou acaba quando... E quando vem, ela já vem mal por quê? Porque não era a melhor. Então tenta fazer isso num processo mais contínuo. Tenta fazer... Ter as ideias, depois analisar um pouco elas, ter novas ideias, analisar um pouco elas. Tenta dar pelo menos uns 10 dias pra você fazer isso. E claro, seguindo as dicas daquele outro vídeo que você deve olhar, faça em lugares diferentes, faça em locais que você às vezes se isole, que às vezes você esteja num outro ambiente com outras pessoas, que tenha fora da sua empresa. Então esse aí vai te ajudar bastante, tá bom? Então fica aqui a dica de ouro, esse segredo aí pra você, pra você estar usando essa sacada aí, pra você estar trabalhando melhor e realmente encontrando as ideias inovadoras pra você trazer e fazer um impacto super importante no mundo. Mais informações, isso aí a gente fala muito no curso de empreendedores de alto impacto, mais informações tem aqui na descrição do vídeo, tem dicas pra você de book, um monte de coisa legal. Beleza? A gente vai se falando, a gente vai trocando ideias, comenta sobre isso, dá mais dicas lá no grupo Mundo Empreendedor e a gente se fala por aí. Tchau, tchau!